Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde, se não há fiel de stop Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica DJ VN Maestro, solta, solta putaria É Piro E aí, Aline Máximo, lancei mais uma, né, putão É Piro das meninas Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde, se não há fiel discopo Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica E aí, Aline Máximo, lancei mais uma, né, puto, barra, botei um dos E aí, Aline Máximo, lancei mais uma, né, puto, barra, botei um dos É Piro É Piro É Piro É Piro das meninas Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde, se não há fiel discopo Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde, se não há fiel discopo Eu vou mostrar a bota na minha pica Ela me arranha nem me morde, se não há fiel discopo